O que me fez alcançar a nota, principalmente nas habilidades que eu não domino, foi a técnica. Atingir o objetivo, para mim, é a melhor coisa. E ver o resultado do esforço, sabe? Daquele esforço concentrado e tal. Foi assim, não tem preço. É muito, muito, muito bom. Nossa, e quando eu consegui, assim, foi aquele, sim. Quando você alcança uma meta, não tem sensação melhor na vida. E o alívio, né? Tipo, não preciso mais estudar inglês. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Faixa Preta. Uma conversa com alunos e alunas que atingiram as notas no teste do IELTS utilizando as técnicas que eu ensino dentro do programa. Hoje eu estou aqui com a Lívia Rabelo. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada. A gente vai conversar um pouquinho para saber um pouco mais da sua história. Antes, eu já preciso começar perguntando aqui. Passou no seu teste do IELTS? Conseguiu sua nota? Passei com Flying Colors. Olha só. E fala aqui, como é que foram suas notas? Conta aí. Eu tirei... Eu tirei... Foi nove... Nove no Reading, oito no Listening, sete no Speaking e sete no Writing. Faixa preta qualificadíssima, hein? Esperava mais no Writing. Fiquei decepcionada, mas tá bom. É mesmo? Tá? Eu achei que eu fui bem. Mas no simulado eu só tirava seis e meia, então... Ah, então eu tô passando ainda. Muito bem, muito bem. Vamos bater um papo aqui sobre a sua preparação. Antes de tudo, né? Me conta aqui. De onde você é? O que você faz? Eu sou de... Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu moro em Contagem, que é uma cidade ao lado. E sempre morei aqui. Nunca saí do país. E aí veio essa ideia, doido, eu vou pro Canadá. Aí, tipo, como eu já tinha uma noção muito boa de inglês, e aí eu falei assim, ah, não, eu consigo fazer esse negócio, né? Aí a Lúcia comentou do seu curso, aí eu falei assim, não, vou fazer porque é mais a preparação pra prova. Aí, deu certo. Aí a gente fez as mentorias, estudei, segui o método direitinho, funcionou super. Bacana. Então, é mineiríssimo, é o mineiro nativo, igual eu falo, é que nem eu, é o mineiro nativo. Muito bem. E olha que curioso, né? Você falou aí que nunca saiu do país. Eu também não. Eu já cheguei aqui no Canadá como residente permanente, na época. Eu nunca tinha saído do país. Nem, tipo assim, ah, vou ali no Paraguai. Não, nem nada. Não, nem nada. Nem na Argentina. Não, nada, nada, nada. Muito bem. E aí, você falou um pouquinho já, mas como é que você me conheceu ali? E se acompanhava a Lúcia lá em Belo Dia, falou lá de mim? É, porque todo mundo, assim, normalmente quem tem que fazer os dois idiomas, o francês e o inglês, começa com o francês. Sim. Mas aí eu pensei assim, gente, eu já tenho o inglês. É muito mais fácil fazer o que já tá quase lá, né? Esse caso. E aí, na época, acho que não tinha outra prova, né? Sempre foi o Ayles. Aí eu falei assim, ah, não, vou fazer prova, é tudo igual, né? Então, eu falei, ah, vou fazer e tal. E aí, eu comecei a pensar. E eu vi que ela comentou, ela falou que ela se preparou com você e tudo mais. E aí, eu falei assim, gente, eu vou fazer. Aí tá, abriu a inscrição, aí fiz. Só que no início eu não pude estudar e tal, tal, tal. Aí, na época, eu pude pegar a firme, aí você liberou a mentoria. Eu falei assim, aí, ó, é um sinal de Deus que eu preciso dessa mentoria. Porque eu funciono melhor, né? E porque eu acho que uma das partes que eu ainda tinha mais dificuldade fazendo simulados e tudo mais, era pra desenvolver o speaking. Entendi. Né? E esse, realmente, você precisa de um direcionamento. Apesar de já ter feito curso e tal e treinar, eu acho que é melhor, né? Quando você tem alguém pra treinar, ajuda muito mais. E a mentoria foi assim, o divisor. Voltando um pouquinho antes, antes da mentoria. Nessa época aí, né? Você tava ali... Você já descobriu que precisava fazer o Wilds. Aí você viu a Lúcia lá falando de mim. Você falou assim, bom, vou ter que me preparar. Como é que era a sua vida em termos de rotina? Era corrida a sua vida? Tem menino? Como é que é isso aí? Eu pergunto porque sempre tem gente que fala assim, ah, mas minha rotina é difícil, não dá pra mim. Conta um pouquinho de como que era a sua, né? Nessa época que você falou assim, bom, eu tenho que começar a me preparar. Como é que era? Então, depois da pandemia, o meu trabalho, eu comecei a trabalhar home office. Aí o meu marido continuava trabalhando fora. Eu tenho dois filhos. E eles estudam, né? Hã? É, aluna que participa das aulas, das minhas aulas, participa de tudo, né? Meus filhos ainda não vieram participar hoje, né? Mas eles vinham todas as aulas. Exato. E, então, assim, eles ficam uma parte do dia comigo, na outra eles vão pra aula, né? Então, é bem corrido por causa do trabalho. Aí a noite tem que fazer as coisas das crianças. E tem que ter atenção e tal. É, mas eu acho que dá pra, às vezes, o que eu sentia era, era mais importante fazer todo dia, mesmo que eu não conseguisse cumprir as metas, igual que você me passou na primeira mentoria, do tempo. Se eu não batesse o tempo, mas eu tinha que bater a atividade. Então, todo dia eu tinha que ler. Todo dia eu tinha que ler. E eu ouvia, assim, tipo, você falou, ai, sem tentar ouvir ativamente, né? Então, parar e prestar atenção. Mas eu ficava o dia inteiro ouvindo, né? Passivamente. Então, eu tô lavando vasilha, eu tô ouvindo. Então, tudo que eu fazia, eu tava no trabalho, assim, se eu não tava em reunião, eu podia, né? Então, sempre, sempre... Como eu gostei sempre muito de ler e ouvir coisa em inglês, pra mim foi muito tranquilo, assim, de só aprimorar um pouco o meu hábito pra ficar mais direcionado mesmo pra prova, assim. Isso aí que você fala é muito interessante, porque toda vez que eu vou entrevistar um aluno que virou faixa preta, eu fico procurando os padrões, os pontos comuns entre todos eles. E todos eles têm isso aí que você falou, ó. Se comprometer com o processo, com o fazer. Ah, mesmo que eu não consiga fazer perfeito, eu vou fazer. Todos eles passaram por isso. E por que que eu chamo essa atenção aqui pra você que tá assistindo? Porque às vezes você fica pensando assim, ah, não, quando eu tiver todas as condições aqui, eu vou fazer. Primeiro eu tenho que resolver tal coisa e tal coisa. Na hora que tiver tudo certinho, eu faço. Esse tudo certinho, a hora certa, não chega, né? Nunca chega. Então a gente tem que pegar e fazer. Ainda que imperfeito. Depois a gente melhora. Porque não dá pra você melhorar aquilo que você não faz. Né? Então isso aí é muito interessante ver você falando disso aí. E como que você acha que era o seu inglês? Assim, quando você falou que já tinha uma base boa, mas você já se considerava avançado, tava no intermediário? Como que você achava que era? Como é que foi a sua história com o inglês ali até a preparação começar? Então, eu já acho que eu era avançado. Mas eu era um B2, quase C1, por aí. Mas como eu não tinha hábito de conversar, então assim, eu entendia perfeitamente e tal, mas o discurso não fluía. Não fluía tão assim bem. Mas eu meio que aprendi sozinha, tipo, assistindo muita série, né? Adolescente, ator em casa, ligava lá no Friends e ficava assim, Friends. Ah não, ah não, ah não. Friends não. Friends não. Pelo amor de Deus. Todas as temporadas no repeat. E pra você ver que tem salvação, né? Mesmo quem gosta de Friends, Friends tem salvação. Pois é, serve pra alguma coisa, sabe? Nada aconteceu. Muito bem, muito bem. E aí, assim, mas nessa época foi meio que assim, pra aprender o básico. Mas quando realmente, assim, a fluência veio no sentido assim, de entender perfeitamente e tal, foi em 2015, 2014. Eu tava grávida. Não, 2003 pra 2014, quando eu engravidei. E aí eu passava muito mal e ficava muito indisposta. E aí eu comecei a ler. Só que alguns livros que eu queria ler não tinha em português. Aí eu comecei a ler inglês. E aí que deu uma guinada. Porque vem a questão da frequência, né? Então, eu lia... E aí, tipo, né? Eu tava muito indisposta pra fazer outras coisas. Eu lia, 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 lia. Então, eu li vários livros. Leio muito até hoje. E eu gosto... E eu prefiro ler inglês por causa disso, né? Por causa do hábito mesmo, né? O costume. Então, isso me... É impressionante o tanto que a leitura e o ouvir impulsionam. É exatamente... Quando você chega nas aulas e fala isso, é impressionante. É o que impulsiona. Claro que tomou muito tempo. Você pensar assim... Claro que eu não precisava desse tempo todo, mas até, tipo, todo o resto, né? Das coisas que necessitavam funcionar pra gente impulsionar o plano pro Canadá e tal. Quando eu fui... Tipo, ah, agora eu vou fazer. Vou fazer no simulado pra ver qual é a minha nota. Aí eu me assustei, porque eu imaginei que eu ia precisar de um pouco mais de esforço do que realmente... É... Eu precisei no sentido, assim... Não precisou evoluir muita coisa no idioma, sabe? Entendi. Tinha uma fase muito boa ali, né? É, pra... Principalmente, eu acho que é a parte que o pessoal luta muito, que é igual no listening. Era muito uma questão, assim, só de ajustar. Tipo, ah, eu tenho que começar a ouvir coisas mais com sotaque, sei lá, australiano. É... É... Britânico. Porque, realmente, se falar um pouco mais rápido e tal, se tiver uma variação ali, você perde, né? Então, foi... Assim, foram pequenos ajustes. Mas, por exemplo, no reading, praticamente, não precisava de muito ajuste, né? Por causa da carga que já tinha ali, né? E aí, quando você junta com a técnica, uf, é tudo diferente. E aí, com essa base aí, você falou que o que você achava que era mais fraco, vamos dizer assim, você era o speaking, né? O que que você... O que que te incomodava ali no seu speaking? Você fala assim, poxa, eu preciso corrigir isso pra prova. Fluidez. E, olha, eu vou falar, Simon, a minha prova, eu acho que eu só tirei o sete por causa da fluidez. Porque, assim... Porque foi isso, assim, foi uma conversa, não foi uma prova. Foi... Eu tive... Eu fiz a prova antes e eu fiz agora. Eu fiz o academic e eu fiz agora, né? Que agora eu consegui o sete. Foi completamente diferente também porque eu acho que a pessoa que fez o teste era daqui do Brasil. Mas, assim, foi uma conversa. Então, a sensação que eu tive, assim... Eu usava as palavras e tal, mas foi praticamente o que a gente fez na mentoria mesmo. Foi muito tranquilo. Foi muito... E eu senti, assim... Foi uma conversa. Então... E eu acho que é isso que me permitiu alcançar a nota. Porque fluiu. Então, ele falava... Aí tinha hora que, às vezes, ele até me interrompia pra fazer... Mas ele não me interrompia naquela forma formal de... Sim, sim. De uma prova. Não, ele falava assim... Não, não, mas e isso aqui e tal? Tipo, complementando o assunto. Uma conversa mesmo, né? É. Então, assim, fluiu muito bem, assim. Por isso que eu saí meio acreditando que tinha dado, porque eu falei assim... Ah, não. Ele rendeu muita conversa. Nunca vi isso. Então, deve ter dado. Por quê, né? E eu acho que é isso. Você tem que treinar com alguém, mesmo que seu inglês não seja bom, porque se você tem essa... Essa cadência, se a conversa caminha... Para poder desenvolver. Falando português. É a mesma coisa, sabe? Quando você vai conversar com alguém, o que dificulta a comunicação é o hesitar, é o pensar demais, é o não conseguir criar, né? O início, o meio e o fim do que você quer expressar. Quando você consegue fazer isso, mesmo que tenha os errinhos, eu acho que ele falou assim, não, né? Comunicar ela consegue, não tem como, assim. Ela se comunica, né? Então, acho que... Eu gosto muito desse pensamento aí, porque quando eu estava na minha preparação também lá atrás, eu tive a sorte de ter um mentor que ele tinha sido treinador, ele tinha sido examinador do IELTS por 20 anos e treinador de examinadores. E aí ele falava assim comigo, Simon, às vezes, quando eu estou treinando examinadores de determinados países, ele nem mencionou países específicos, determinados países, as pessoas, os treinadores, né? Os que vão ser os treinados, os que vão ser examinadores, eles tendem a julgar os candidatos de acordo com o inglês que ele aprendeu. Por exemplo, no Brasil é muito forte a tradição de gramática. E aí, se o examinador te ver cometendo um erro de gramática, pá, vai lá, erro de gramática, pá, vai lá aí, ao passo que um nativo olharia para você e falava assim, caramba, você está se comunicando muito bem, tem uma outra coisinha aqui, mas está se comunicando muito bem. Então, assim, por isso que no treinamento eu tento trazer sempre essa ideia da fluidez e da fluência no que você está falando ali, porque isso importa, né? na hora de se comunicar. Que bacana. E aí, me conta aqui. Aí você foi lá, sentia isso aí em relação ao seu inglês, essa questão da fluência, não speaking, era o que pegava mais. Aí você viu a Lúcia falando. Como que foi para você, antes de entrar no programa, você teve alguma coisa que falou assim, ah, não sei se eu entro nesse curso desse cara aqui, ah, não, esse aqui eu acho que está caro, e eu pergunto, porque assim, eu sei que tem muita gente que pode ter os mesmos obstáculos. Para eu entender, o que que para você falou assim, ah, não sei se eu vou, não vou, ou se você não teve isso, se você não, é aqui que eu vou e pronto, ou o que que fez você virar a chave, eu falei assim, é agora que eu vou fazer isso. Eu assisti as aulas, né, porque tem a semana. Tem a semana do IELTS, você participou. As aulas são muito boas. Aí eu falei assim, ah, eu gostei. Aí eu falei assim, ah, então eu vou gostar. E realmente, as aulas são muito boas, porque a gente, a gente é brasileiro, né, Sainz? Você sabe como é que funciona. A gente morre, eu sou muito desconfiada, porque eu sou mineira, né? Você vai mineiro, né? É. É um nível a mais, assim. Então, a gente, o meu medo era assim, será que vai ser tão bom quanto a semana? Porque assim, eu achava as dicas tão preciosas que eu falei assim, nossa, faz muito sentido isso que ele fala, sabe? E pensando em prova de proficiência, né? E tem um negócio muito legal. Não sei quem falou, gente, a prova não é de fluência, é de proficiência. E isso faz toda a diferença, pra você entender o que que eles querem, né? Exato. E assim, as dicas que você ia dando, como você ia explicando, assim. Realmente, suas aulas são muito boas, assim. Depois, claro, e eu vi os dois formatos, né? Antes de ser o IC e tal, eu vi todas as aulas. Ah, você entrou quando era o IMC ainda. E depois você fez o upgrade pro IC quando saiu, né? Que bacana. Foi. Muito bom. E o upgrade ficou ótimo, assim. Porque, principalmente, você começa as aulas explicando, tipo, o que que todo mundo tem que fazer. Que eu acho que é a grande dúvida, né? O passo a passo, né? É, tipo, eu tenho que estudar o quê? Tipo, né? E aquilo ali serve pra todos os níveis, né? Mesmo, o que você vai fazer, tipo, a gente vai calibrando. Eu ia calibrando. Por exemplo, o reading, eu já fazia naturalmente. Então, assim, você deu umas dicas de boa. Sim, você olha ali pro passo a passo, fala, onde que eu estou hoje, né? Ah, eu tô aqui. Beleza. Então, é daqui que eu vou pra baixo, né? Exatamente. Então, assim, eu gostei. No início, assim, a minha dúvida é mais, assim, será que vai ser tão bom quanto as aulas que a gente tá vendo aqui? Mas eu falei assim, ah, não, vale a pena pagar. Porque, assim, tipo, e a Lúcia, assim, quando eu... Foram poucas vezes que ela não fala muito inglês, assim, mas eu acho o inglês dela tão, assim, e pra uma pessoa que veio do zero, a pronúncia dela. Ela é uma pessoa muito dedicada. Mas, assim, eu falei assim, não. Se ela conseguiu com ele, começando do zero, ah, não, eu tenho que conseguir o Célio B9 também. Não tem como, pela questão de, assim, já tá alguns passos à frente, né? Eu falei, não, ele consegue ajudar todo mundo. Porque, assim, pegando uma pessoa que vem do início, assim, eu imagino que deve ser um grande desafio, né? Exato. E aí você tocou num ponto que é interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tô no básico, será que vai servir pra mim isso aqui? Isso é... Por quê? É o que você falou, tem todo um passo a passo, né? Você tá... Tem que fazer isso, 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 Aí você identifica. Bom, hoje eu tô aqui, então eu tenho que fazer os passos seguintes. Ah, não, esse espaço aqui pra trás eu já fiz, então eu tô aqui. É muito simples de você identificar, né? E tem aluno, por exemplo, tive alguns alunos já que eles começaram literalmente do zero, 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 redondo, zero. Óbvio, né, que você que tá assistindo aí tem inglês zero. Você tem que ter a consciência de que se você está no zero ou se você tá no básico, vai ser um pouco mais difícil pra você, porque você tá no zero, e é difícil pra todo mundo que começa. O que você tem que ter consciência é o que a Lívia tava falando ali. Não é uma prova de influência, é uma prova de proficiência, que é a capacidade de você usar aquilo ali para atingir os parâmetros que eles querem. O IELTS é uma prova sobre a prova, sobre saber resolver o teste e não só sobre saber inglês. Quer um exemplo? Vou te dar aqui e você, Lívia, me fala aí. Você tá lá no listening, que é o teste que você vai avaliar a sua capacidade de ouvir. Às vezes, principalmente se você já tá do intermediário pra cima, você consegue entender tudo que eles estão falando. Só que entender tudo não significa acertar as questões, porque você tem que ter a técnica pra você reconhecer qual que é a resposta ali, como que eu vou pegar essa resposta. Então, não é só sobre saber inglês, de verdade. É um teste sobre o teste. Então, assim, os alunos que estão no zero, que estão no básico, é possível, com a consciência de que eu tô no zero. Então, óbvio que vai ser um pouco mais desafiador. E quando eu falo mais desafiador, não é que vai ser uma coisa do outro mundo. Eu gosto sempre de trazer isso, porque teve um... Você já me ouviu falando do Domingos? Já. Já? Então, eu vou falar aqui de novo pra quem não ouviu. Tá assistindo. O Domingos é um desses caras que começou no zero. Zero. E ele queria ir pra Austrália. E lá ele precisava tirar uma nota similar à sua, que é sete em tudo. Você teve que tirar um pouco mais, mas o dele era sete em tudo. Sete, se você que tá assistindo não sabe, é nota do nível C1. É avançado. E o Domingos começou no zero. Em nove meses, o Domingos já tava tirando sete. Ele precisou fazer um IELTS, acho que duas vezes, porque ele tirava assim, sete em três habilidades e seis e meio na outra. Aí ele tinha que repetir pra pegar sete em todas. Mas, ele já tava nesse nível. E conseguiu. Já conseguiu o convite da residência permanente lá na Austrália e tudo. Aí eu falei assim, Domingos, como que foi? O que você fez? Aí eu falei assim, Simon, eu nem dedicava coisa de louco, não. Era duas, três horas por dia. Olha pra você ver, é aquilo que você falou lá atrás. Por isso que eu falo, os faixas pretas, eles têm um padrão. A consistência no fazer. Às vezes, a gente gasta duas, três horas no dia no celular. É. No Instagram, no TikTok, né? E você não coloca aquele empenho, aquele esforço no que vai mudar a sua vida realmente. Né? É tudo a questão da clareza, né? Mas enfim, vamos lá. Aí você foi, entrou no programa. Como que foi pra você o contato com as técnicas, né? Que você tava lá, ah, será que vai ser tão bom igual foi nas aulas ali da semana do Wilds e tal? Como que foi pra você o contato de, ah, aprender as técnicas e como que você acha que isso acabou te ajudando na hora de resolver a prova? Nossa, ajudou muito. Porque, principalmente assim, igual, provas que eu já sentia que eu tinha facilidade, mas, sabe quando você erra a questão por bobeira? Então, eu principalmente que a minha grande dificuldade no listening era porque eu viajava. Como demora, as coisas demoram muito pra acontecer. Então, assim, eu fico muito tempo ociosa, eu começo a viajar na maionese. Então, assim, o meu problema era foco. Então, as técnicas ajudam muito a manter o foco. Então, assim, eu abria a prova, eu já começava a grifar. Já tô lendo a prova, então, eu vou no meu desespero. Começo a grifar tudo, vou... Então, assim, o moço tá explicando e eu tô lá grifando. Aí, eu falei, você falou que podia começar. Comecei. Pode falando, eu tô te ouvindo. Aí, estudo inglês. E eu lá. Porque me ajuda a concentrar. Então, e também, tipo, no final, eu sei até as questões que eu errei. Foi exatamente por causa da técnica que eu não errei mais. Por quê? Eu perdi uma. Quando eu vi, quando eu tô esperando vir a questão, não veio, veio a seguinte, eu, opa, boiei aqui. Aí, eu falei, não, vou olhar pra frente. Então, essa, pra mim, assim, é a dica de ouro no listening, é vai, vai, foca, usa, tipo, pra mim, o que mais funcionou é a questão de grifar e ficar focando nas palavras, pensar na questão de serem sinônimos também e tal. e perdeu, já era. Não sofre e tal e segue em frente, porque senão você perde muito, assim. E eu, em simulado que eu ficava viajando, eu perdia várias questões nesse, de perder e sofrer. Aí, você começa a sofrer e já era. Isso é forte, porque, às vezes, eu falo, né, que um dos maiores problemas no listening é você pensar no passado. Como assim, sabe? Pensar no passado, os problemas da minha vida? Não, claro que não. Eu falo, pensar no passado, no sentido daquilo que acabou de acontecer. Você tá ali, você viu que perdeu uma questão, putz, passou a questão, não consegui pegar. Aí, você começa, o que era que ele falou? Eu acho que eu vou pegar. Só nesse momento que você tá assim, você já perdeu mais uma ou duas pra frente. Então, não fica tentando pensar no que aconteceu. Perdeu? Esquece. Foca no que tá vindo agora. Óbvio que existem as técnicas pra te ajudar a ficar ali no momento presente e achar a resposta. Mas você tem que estar presente ali, né? Interessante. isso aí. E nas outras partes do teste, no reading, no writing, no speaking, como que você acha que as técnicas acabaram te ajudando? Então, no writing, as técnicas, né? Me, assim... O que salvou? O sete foi toda técnica, porque, mesma coisa do speaking, não ter prática, apesar de que o writing tem a questão de que você tem tempo, então você formula o texto. mas a técnica, por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu não... Uma hora não dava. Por exemplo, quando eu fiz o teste a primeira vez, eu não consegui acabar as testes. Eu não consegui. E ficou muito ruim. E isso foi antes de entrar no programa? Foi antes. E, assim, depois, sobrou tanto tempo, tanto tempo, que eu fiquei assim... Eu revidei o tempo de revisar duas vezes, corrigi um monte de coisa. E, assim, estudo técnico, por quê? Principalmente pra task one, que, tipo, a questão da ordem das testes é muito importante. Você fazer na ordem certa, porque isso ajuda. Você tem que focar mais energia no que vale mais. E, realmente, e também tira o peso, né? De, tipo, eu tenho um esboço ali do que eu tenho que fazer e agora libero tempo. Exatamente. Você não tem que ficar pensando, né? Em como que eu vou escrever. Você já sabe o como. Você só tem que pensar no quê que você vai escrever, né? Eu lembro até que as primeiras correções que a gente pegou, né? Porque se você que tá assistindo, sabe, tem dentro do programa, tem um... Geralmente eu dou de bônus pros alunos, que é o feedback faixa preta. A minha equipe, ela faz as correções tanto do que você escreve das redações e do speaking, né? E eu lembro que as suas primeiras redações você tava tirando quanto? Era cinco ou cinco e meio? Não lembro. Nossa, cinco e cinco e meio. Muito cinco, muito e cinco e meio. Muito e meio. Pro sete, hein? Pensa só. Pensa só. É o que você falou. A técnica, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A questão da estrutura, de ajustar o que que você vai escrever, o que que tem que ter. Então, assim, é importante. A gente não pode deixar isso de lado, né? Porque se você for ali querer ir na... Igual a gente fala em Minas, às vezes você vai querer ir na força, tentar fazer o negócio de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Não é só escrever em inglês. Não é só falar em inglês, né? Quando a gente olha pro speaking. Tem que ter a técnica. Precisa da técnica. Tanto é que eu olho pra você ver. Sobrou tempo pra você. Sobrou muito tempo. E também tem a questão, assim, principalmente porque são dois textinhos estruturados. Então, ali, igual quando você fala de, tipo, uma dissertação, é pura estrutura. É um texto. Tanto que eu lembro que a minha nota despencava toda vez que, tipo, você não fez a conclusão. A conclusão não tá completa. Você não fez os dois parágrafos. Então, toda vez que eu pecava na estrutura, e até a estrutura interna do parágrafo. Olha, você começou a explicar, mas você não desenvolveu muito o tema aqui. Esse segundo tema. Tal. Então, toda vez que eu pecava na estrutura, eu ia perdendo ponto. Sim. Então, e na um, assim, eu acho que quem puder... Outra coisa que me ajudou muito. Quando eu sentia muita dificuldade, eu mandava pra correção, voltava, e eu não tava entendendo. Apesar de vir comentado, eu não tinha referência de, tipo, o que que eu... Pra eu mesma ver, né? Aí, vocês liberam uns exemplos, né? Ah, sim. Então, quando eu fui ver nos exemplos, eu falei, ah... Ah, então... Entendi. Vou mudar isso aqui. Então, toda vez que eu senti que eu começava a patinar, eu ficava tirando sempre a mesma nota. Aí, eu ia, lia os exemplos. Entendi. E nem se isso é o mesmo tema, porque o foco é... É estrutura. Envolver estrutura. Vai dar certo. Acabou. Não tem como. Só pra você que tá assistindo entender isso aí que a Lívia comentou, é porque, assim, pra quem... Os alunos que entram no programa, né? Lá no módulo do listening, tem uma partezinha bônus lá, que eu dou lá, acho que são 30 correções de redações de alunos, né? Com notas variadas pra você se encaixar. Ah, olha o que que é um aluno do nível 5. Olha o que que é uma nota do nível 8. Isso é muito bacana, né? Pra você poder fazer essa comparação ali, né? Muito bem. Aí, agora, eu quero saber o seguinte. Você, que saiu lá, fez o acadêmico lá atrás, não tinha conseguido, não conseguiu nem finalizar a redação. Aí, entrou, aprendeu as técnicas, treinou com as técnicas incansavelmente, né? Como que foi pra você na hora que você recebeu o resultado, você abriu e falou assim, deu. E que você ainda viu que ainda virou a faixa preta. Como é que foi no momento que você recebeu aquilo ali? Não, foi muito bom. Não, foi. Porque, assim, é muito... Mas é engraçado. Porque, como eu tava... Eu acho assim, quando você se prepara, você chega muito tranquilo pra prova. Tanto que a gente sai da prova e o examinador lembrou de mim. Ele falou assim, você já veio aqui antes? Eu falei, vim. Tinha seis meses. Aí, não tenho seis meses, eu vim fazer o acadêmico. Ele, ah, tá. Por que você voltou? Aí, eu contei a história pra ele e tal. E a prova? O que você achou? Eu falei, então, pior que assim, eu saí da prova pensando assim, não é tão difícil quanto eu imaginava. E vai parecer soberba, gente. Mas é porque eu já sei inglês. Quando você já sabe inglês, a prova não é difícil. Mas é uma prova de técnica. Por isso que ela é uma prova de técnica. Porque se você sabe inglês, tipo, ah, eu entendi tudo que tá escrito. Eu entendi tudo que precisava fazer. Eu só não consegui fazer direito porque eu não sabia fazer direito. Entendeu? Igual da outra vez, você pôs. Você já sabia inglês, só que você não tinha as técnicas. Pois é. Aí que fez a diferença. E assim, eu acho, agora imagina, pra quem já sabe inglês, não resolve só saber inglês, imagina pra quem tá aprendendo inglês e precisa subir muito de nível. Você precisa ter uma técnica muito, muito afinada, assim. Porque é o que vai te tirar a diferença de, sabe, eles falam que tem essa questão de múltipla escolha, né? Sempre tem, você vai ficar em dúvida em duas. Se você tem a técnica, você vai acertar, às vezes você acerta. Você nem sabe porque você acertou, mas você acerta. Olha, eu vou até anotar isso aqui que você falou, viu? Que isso aí gostei muito. Pra quem já sabe inglês, tem uma noção ali. Sem as técnicas vai ser difícil. Imagina pra você que não sabe inglês ainda e quer ir lá arriscar só porque tá aprendendo inglês. Sem a técnica. Interessante isso aqui. E isso é muito legal, assim. Porque eu fiz a, eu fiz a prova antes e realmente eu não tinha tido tempo pra estudar, porque eu inventei que eu queria fazer tudo correndo. E fui e fiz. E assim, ah, a minha nota foi ruim? Não. as notas, o que eu já dominava, que era o listening e o reading, já foram boas. Mas aí, principalmente o writing, eu fiquei assim, nossa, eu não consegui acabar. Foi, né? E tal. Foi muito ruim, tem que melhorar e tal. Então, assim, no que você tem dificuldade, você precisa, você necessita de um, você precisa de técnica. Você não vai, não é um inglês só. Então, nossa, e quando eu consegui, assim, foi aquele, sim, quando você alcança uma meta, não tem sensação melhor na vida. E o alívio, né? Tipo, não preciso mais estudar inglês. Não preciso, porque estudar inglês não é gostoso. É o que eu falo, tem muita, tem muita gente que, que fala isso também. E eu senti isso também, quando eu recebi o meu resultado. Óbvio que eu fiquei feliz, porque é o que você falou, é uma conquista muito grande, principalmente quando você atinge notas de faixa preta. Mas eu acho que muito forte também é o sentimento de alívio. Você fala assim, isso eu não preciso preocupar mais, já tá resolvido. É, nossa, gente. E pra esse processo, nessa vida, qualquer coisa que você riscar da sua lista é uma vitória. Então, não tem que me preocupar mais com isso e tal. Tem gente que acaba deixando o IELTS pro último. Ou pro momento que você, por exemplo, quem tá com job offer, por exemplo, que é oferta de emprego. A pessoa conseguiu a job offer, aí o empregador fala assim, beleza, eu preciso do seu IELTS em 15 dias. Aí a pessoa, hã? Aí ela vai correr atrás do IELTS pra saber o que que é. Então, assim, não dá pra deixar por último. Agora, pensa o mesmo cenário quando a pessoa já fez o IELTS. Eu vou correr atrás de job offers. Beleza, só que eu já tenho o IELTS. Aí você examina o seu, o employer, né, o contratante, ele fala, beleza, a gente vai precisar do IELTS. Você fala, já tem. É, diferente, é diferente. Então, não deixe pra última hora que você que tá ouvindo aí. E aí, me conta aqui, agora que você já conseguiu, o que que você, já tá nos próximos passos da preparação, que vai aplicar daqui a um tempo, como é que é? Então, agora é o francês, né? Então, o francês, eu também comecei a dizer, mas o francês tem uma vantagem em relação ao inglês. É bem parecido com o português, né? É muito, é outra língua latina, né? Então, é muito, é muito parecido, muito parecido mesmo. Então, só que é aquela coisa, né? Entra aquela história, eu tenho que aprender a falar, porque tem uma prova de expressão oral. Então, eu estou, né, nessa luta de, eu tenho que, até eu, usar as técnicas da exposição? Porque, assim, eu não, eu não, eu falei isso, eu acho, eu não sei se eu falei isso com você, mas eu falo isso com todos os meus professores, eu odeio fazer coisas que eu não sou boa. No inglês, eu já era relativamente boa, então, pronunciar mal, tal, não me, mas fazer coisas que eu não faço bem, assim, dá uma tristeza, então, a minha luta é, vou me, né, vou me espancar até eu começar a falar francês, porque, é isso, né? Tem que fazer. Eu não tenho dúvidas de que você vai conseguir. Por quê? Você já chegou aqui no IELTS, com nível de faixa preta, e ninguém chega na faixa preta à toa ali. Ninguém chega na faixa preta à toa, você não tirou essa nota à toa. Entende? Então, assim, você tem as ferramentas para você fazer o mesmo no francês, eu não tenho dúvidas. Entende? E eu não tenho dúvidas, você vai voltar para me falar, Simon, consegui no francês. Hã? Você podia fazer um curso francês, hein? A mesma coisa, né? Só que na versão do francês. Para ajudar no francês, que a prova lá é também... Quem sabe, né? Quem sabe, no futuro. Vamos lá, agora eu tenho umas perguntas aqui para você, que é para ajudar quem está ouvindo, tá? Na verdade, a primeira, ela é mais egoísta, ela é para mim mesmo, tá? Porque eu gosto de saber onde que eu posso melhorar, o que que eu tenho para sempre tornar mais efetivo, né? Então, assim, na sua opinião, o que que tem dentro do IC, dentro do programa, se você que está assistindo não sabe, o IC é Ultimate IELTS Coaching, né? Que é o nome do programa, do curso. O que que tem ali dentro para você, que você fala assim, nossa, isso aqui tirou meu jogo. É o quê? São as técnicas, é o grupo de alunos, é o feedback faixa preta, que a equipe faz as correções das redações, do speaking, é o quê? São as metoriais, no caso, você ganhou bônus da metoria, você entrou até no programa de metoria, o que que para você fosse, nossa, isso aqui mudou meu jogo? Nossa, para mim, pelas habilidades que eu precisava desenvolver, foram as mentorias, mas a nova estrutura do curso também encaixou muito, me ajudou muito, né? A manter o foco, então, eu reassisti todas as aulas, mas eu acho que as mentorias, e o feedback, de uma forma, para quem não sabe fazer a mentoria, só de ter as correções, faz toda a diferença, porque você sabe, você tem uma diretriz ali, muito exata, do que que você precisa melhorar, né? Mas a mentoria especialmente, porque assim, querendo ou não, a pessoa vai te falar, é muito mais, não sei, né? Pessoal, né? É mais pessoal, né? Então, para mim, foi o que mais me ajudou, porque eu precisava muito melhorar o speaking, e assim, foi para mim o diferencial, para eu conseguir realmente melhorar mesmo. Bacana. Você que está assistindo, se você tem a pretensão de se tornar meu aluno, já fica esperto aqui, porque o que que acontece? A Lívia entrou pelo programa de mentorias, né? Eu abri, você já era aluna, e aí eu abri o programa de mentorias, acho que foi no início do ano passado, ou no ano passado, não lembro, tem muito tempo que eu abri o programa, e aí ele fecha a agenda, né? E aí eu nem lembro a última vez que eu abri. Então, assim, ela entrou no programa de mentorias, mas você que está pensando em entrar, você já fica esperto, porque geralmente quando eu abro uma turma nova, os primeiros ali, geralmente os 15 primeiros, eles ganham mentoria comigo individual, então você fica esperto para isso aí, quando for abrir o próximo turma, tá? Aí, Lívia, a próxima pergunta para você, que é o seguinte, eu recebo essa pergunta que eu acho que quase todo dia se bobear, tem pessoa que acha que só saber o inglês, só ficar estudando inglês geral, só melhorar o inglês, vai ajudar na hora do teste, que não precisa ficar focando em técnico, o que que você acha disso? Ah, eu vou falar da minha experiência, eu já sabia inglês, eu fui fazer a prova só sabendo inglês, não é o suficiente, porque é uma prova, e toda prova, eles querem, eles estão testando alguma coisa que não é só o idioma, é, e ali, faz muita diferença, dependendo da nota que você precisa, principalmente para quem precisa, igual o meu caso e o seu, que é o Canadá, que é o CLB9, gente, para tirar sete, você tem que acertar muita questão, então, você não pode se dar ao luxo de errar a questão, por não, por não saber o que eles esperam, que você saiba fazer, então assim, o que me fez alcançar a nota, principalmente nas, nas habilidades que eu não domino, foi a técnica, foi por, a minha prova de writing, foi técnica, 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 o inglês eu já sabia, eu não desenvolvi, eu desenvolvi, claro que o meu inglês, melhorou, óbvio, mas, eu não, entendeu, não era uma questão ali, de desenvolver inglês, né, era uma questão de saber fazer, da forma que é esperado, né, então, eu não acredito que uma pessoa consiga, só se assim, eu realmente não acredito, mesmo se a pessoa for fluente, eu não acredito que ela consiga, assim. Não, e isso é tão verdade, tipo assim, eu não sei se você sabe desse fato, isso você que está assistindo, também não, mas, quando a gente olha para as estatísticas, oficiais do Wild, não sou eu que estou falando, não, se você está dudando de mim, entra lá, Wild statistics, até lá, o site das estatísticas, quando você pega um nativo, e coloca ele para fazer, a média dele é 6.9, 6.7, não dá para você falar que o cara não sabe inglês, ele é um nativo, o que ele não sabe é, resolver o teste da forma que eles querem, entende? Então, isso aí que você falou, é a pura verdade, tá? Ah, mas por que um nativo faria Wild? Você está mentindo para mim? Meu jovem, que ingenuidade, né? Uma pessoa que mora no Reino Unido, se ela quiser emigrar para o Canadá, ela tem que comprovar a proficiência, ela é um nativo do inglês, só que ela tem que fazer de todo jeito, doesn't matter, não interessa. Então, isso é muito relevante, né? Isso é muito verdade, sabe? O meu professor de francês, por exemplo, ele falou comigo, ele fez a prova, ele achou um absurdo ter que fazer, mas ele fez a prova, e ele achou a prova difícil, por quê? Ele não sabia a técnica. Na hora que ele falou isso comigo, eu falei assim, eu duvido que essa prova é difícil, é porque ele não sabia a técnica, porque assim, o difícil dele não pode ser o idioma, Simon, ele nasceu falando francês. Exato, exato, não tem como, não tem como. Então, assim, e ele falou a mesma coisa, e aí eu comentei com ele exatamente essa estatística, tipo, quem não é só o idioma, gente, porque quem é fluente não tira total. Exato, não tem o que falar, não tem o que falar, né? E você que está assistindo, para você entender claramente, não é que o programa, o curso, ele é só focado nas técnicas. O foco é te deixar pronto para o IELTS. Então, tem um módulo lá dentro, que é o primeiro módulo lá da Guided Exposure, que é onde eu te ensino a fazer exposto em Guiado, ele é todo voltado para melhorar o seu nível de inglês. Então, por isso que eu falei, que mesmo que você está no básico, no zero, você vai evoluir daquilo ali. Você vai seguindo os passos, até você chegar no momento de começar a treinar para a prova, você tinha falado um negócio aí, que eu falei assim, eu vou voltar aqui, você falou que a sua prova do writing foi toda técnica, e isso foi tão forte, porque você saiu lá do cinco no writing, tirar cinco, para o ponto de chegar a tirar sete no arts, que é nota de nível avançado, com o tempo sobrando. Mas aí a gente olha para trás, olha o tanto de redação que você fez, olha o tanto de correção que você teve, aquilo foi livre, só a conclusão aqui está errada, está faltando isso, isso e isso, tem tudo. Como eu falei, tem um módulo, um módulo não, tem um bônus que a gente dá, que é o da correção do faixa preta. A minha equipe de faixas pretas, que são as pessoas que só atingem as notas mais altas, ela vai corrigir a sua redação, vai te falar, você errou aqui, aqui e aqui, faça isso, isso e isso. Então, isso te dá clareza do que você tem que fazer. Faz toda a diferença. Interessante você falar disso daí. Me fala aqui, o que você acha que mais atrapalha alguém na hora do teste do IELTS ou durante a preparação? O que mais atrapalha alguém que está se preparando? Olha, eu acho que na preparação, da minha própria experiência, falta de diretriz. Você tem, então, por isso que assim, o módulo inicial, ele é muito importante. Você tem que saber o que você precisa, o que vai te ajudar a manter o nível ou manter o contato com o idioma para ir se familiarizando, antes mesmo de mexer com a prova, sabe? Então, eu acho que esse, aquele processo é válido para qualquer idioma que qualquer pessoa quiser aprender. Então, assim, para mim é essencial, assim. Você tem... Isso, eu acho que tem estudo, né? Falando... É uma técnica, né? De aprender idioma e realmente funciona, assim. Porque foi assim que eu aprendi, gente. Eu nunca estudei gramática na minha vida. E eu consigo formar uma frase gramaticalmente correta. Correta. Exato, exato. É o que eu falo. É o que eu falo. Você, presta atenção aqui, você que está no zero, que está no básico, que está no TV diário, que está aí se matando, ai meu Deus, eu tenho que estudar mais gramática. Para com isso. Para com isso. Nossa, presta atenção nessa frase que eu vou falar. Nós temos que aprender gramática. Mas aprender gramática não significa ficar estudando gramática. Olha a sacada. Aprender gramática é diferente de ficar estudando gramática. Quando você está lendo e aprendendo palavras novas ali, o que você está fazendo? Você está literalmente vendo como as frases são formadas. O que é isso? Gramática. Quando você está ouvindo e você vê, olha como essa pessoa falou isso, você está aprendendo gramática. Você não está estudando o livro de gramática, mas você está aprendendo. Está aqui a livre, uma faixa preta, tirou nove do teste do IELTS, nunca estudou gramática. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque às vezes a pessoa, ela, teve uma outra faixa preta que eu entrevistei, que ele falou assim, a gente tem uma incompetência inconsciente. Você nem sabe aquilo que você não sabe. É. Entende? Você acha que o seu problema é estudar gramática. E não é. Entende? Tanto é que tem, você falou lá do módulo inicial, tem uma aula, um programa que chama assim, The Most Important Class of the Course. O que é isso? A aula mais importante do curso. E aí, às vezes, a pessoa que ganhou mentoria vem comigo, aí eu falo, está falando lá, as dúvidas, o problema, as dores. Eu falo, tá. Você assistiu, eu falo assim, você sabe qual é a aula mais importante do curso? Aí a pessoa, é a aula que fala de tatatatatai, eu já não sabe, já vi que não sabe. Por quê? É a primeira aula, gente, chama assim, a aula mais importante do curso. Não tem como você errar ela, né? Interessante. Lívia, o que você acha que hoje, você como faixa preta, você consegue enxergar algo que hoje para você é claro, mas que lá atrás, quando você começou, não era? Você consegue pensar em algo assim? Por exemplo, uma pessoa que está começando agora um faixa branca, talvez é um ponto cego que ele não está vendo. Mas hoje você é muito claro isso para você. Nossa, menosprezar a exposição. Menosprezar o fato, quando você vir e fala, porque eu sei que você fala, você fala em todas as mentorias, ou em grupo, ou individual, você fala. O que vai fazer a diferença é, põe na sua cabeça, é todo dia. E eu acho que é mais difícil quando uma pessoa está aprendendo, é a mesma dificuldade que eu tenho, de não saber. Você ler um texto e entender 30%. Gente, todo mundo passa por isso. Então, assim, e é isso, para quem está no início, você não vai entender, não interessa, só faz. Faz, não é para entender, é só, você tem que se familiarizar, o seu cérebro precisa começar a criar conexões daquilo. Vai fazendo. Ah, hoje, você vai perceber, com uma semana você vai entender 10%, na outra 15%, na outra 20%. E é assim, e eu só conseguia, e no início, quando eu comecei a ler inglês, eu, eu, e eu, o que me ajuda muito é, eu tenho muita facilidade de pular o que eu não entendo. Estou nem aí. Ah, vou pular uma frase. Vou pular. As vezes eu entendi três palavras da frase, mas aí eu penso, não, peraí que daqui a pouco, vamos ler o parágrafo, porque as vezes faz sentido se eu ler o parágrafo. E assim, e não parar. E tudo que você explica dessa parte, para mim, é o crucial para a pessoa entender que é o processo. E assim, o processo é chato, principalmente para quem está começando, mas faça, vai dar certo. Eu sou prova-visa, a minha filha é prova-visa, ela aprendeu sozinha a assistir no YouTube, gente, sem brincadeira. E ela fala melhor do que eu por ela falar. Ela gosta de conversar em inglês, ela fala como se ela fosse fluente, só Deus sabe como que essa menina aprendeu isso. Então, É o que eu falo, né? O poder da exposição guiada. Por que a exposição guiada e não só a exposição, Simon? Porque a exposição é a mesma historinha de você achar que você vai fazer uma imersão no país. você só vai estar lá no lugar. É a ideia da piscina que eu falo. Se você está dentro da piscina, você sabe nadar? Claro que não. Você só está dentro da piscina. Ah, por que você acha que você ir para um outro país você vai automaticamente aprender a falar? Não existe isso. Por isso que tem que ser uma exposição ao idioma guiada para você já usar o seu inglês ao invés de só ficar estudando o seu inglês. E aí, isso que você falou é o clássico. Toda vez eu falo isso. Mas talvez você achasse Ah, tá, entendi. você passa por cima daquilo e esquece aquele básico. Aí quando você vai fazer você fala Não, não entendi nada aqui. Ah, não. Isso aqui não dá certo. Mas porque você não fez. Existe o método. Confie no método. Só siga o método. E esse é tão forte que quando eu estou abrindo a turma nova eu falo lá que eu dou algumas garantias. e hoje no ponto que a gente está com mais de mil alunos é tão forte isso de você seguir o método e conseguir que eu falo se você fizer 100% do que eu estou te falando para fazer você não conseguiu sua nota você pode estudar comigo de graça até você passar. Porque se você fez 100% do que eu estou te falando para fazer sem falar assim Ah, não. Não entendi. Vou largar. Não é para largar. É para fazer. Se você fizer você vai conseguir. não tem outro ponto outro caminho para você é fazer. E isso foi muito interessante porque às vezes a pessoa está ali no intermediário no básico ela vai tentar parar por causa da dificuldade no intermediário ela vai parar porque ela não está vendo nada imediato. Evolução, né? Evolução imediata. E aí ela fala eu falo lá faça todo dia isso aqui ou continue lendo mesmo sem entender continue ouvindo mesmo sem entender aí a pessoa fala tá bom, entendi. só que ela passa por cima daquela informação e não internaliza aquilo, né? Isso é muito relevante interessante. Eu falo. E por exemplo eu lembro que eu falei que numa das nossas mentorias eu falei assim ah, eu gosto de ler só romance livro, você não vai ler só romance aí tinha uma lista de livros que você passou você passa, né? nas mentorias em grupo anotei um livro nossa, tinha um livro saiam do céu eu comecei a achar falei assim voltei para o intermediário voltei deu não estou entendendo nada que esse indivíduo está falando eu tinha que ler o mesmo capítulo duas vezes porque o homem acho que chama The Vessel meu Deus meu Deus eu não gosto de ter mas assim o cara escreve muito bem o livro é muito bom só que assim até eu entender o que aquele homem falava meu filho não você vê então assim não é mas ajudou demais como que você não melhora o seu inglês se você está e assim eu acho que você tem que se desafiar um pouquinho então eu acho que vale a pena a pessoa só tem que acreditar no processo é isso que eu acho que é a frase de motivação acredita no processo funciona é um processo funcionou para mim funcionou para a Lúcia funcionou para o Domingos vai funcionar gente funciona mesmo faz faz assim às vezes você nem vai precisar de tanto esforço quanto você acha que você precisa exatamente isso aí que você falou a gente tende a fazer ou praticar só com aquilo que a gente gosta só vou ler romance porque eu gosto de romance beleza você vai desenvolver só lendo romance é como se você estivesse usando aquela viseira de cavalo em Minas Gerais tem muito já viu cavalo com viseira você só enxerga aqui você vai ficar ótimo nisso aqui que está no seu campo de visão mas para todo o resto não então por isso que você tem que ir além da zona de conforto você tem que ler um livro que não tem nada a ver com o que você gosta você tem que ouvir um podcast que é de uma coisa que você detesta você tem que ouvir né e aí no The Vessel lá eu tenho até que falar que foi do Adam Neville que é o autor fica aí já de indicação para você que estiver ouvindo é um livro do nível avançado esse o Adam Neville é o autor que eu Simon uso quando eu quero dar mais uma melhorada no vocabulário porque é ali que eu consigo pegar mais palavras avançadas ainda e você tem um gostinho disso aí né nossa é e a pergunta é gostou da história ou não? eu não gosto de horror né de terror mas fala é inusitado não é? mas é quem precisaria de criar uma história de terror com um idoso meu Deus do céu e é muito assustador né eu não mas assim eu gosto de história bem contada a história é muito bem contada é isso que eu falo por exemplo esse cara o Adam Neville o Stephen King eles são famosos por quê? não é porque ele escreve terror é porque ele escreve bem isso é que é o negócio né eles são fantásticos muito bem ó pra gente terminar eu tenho uma última pergunta pra você tá você saiu lá fez o seu Ayurth Academy lá atrás não conseguiu aí veio confiou no processo fez tudo direitinho foi lá virou faixa preta o que que pra você significa a faixa preta? o que que significa pra você ter chegado aqui ter atingido essa nota e ter conseguido passar no seu teste do Ayurth eu acho que o primeiro ponto né provar que eu sou capaz porque todo mundo duvida né quando você faz uma vez e fala ai não né e eu acho que alcançar um objetivo provar que eu sou capaz e também ver o resultado do esforço eu acho que principalmente porque estudar inglês pra quem eu acho que pra mim foi difícil porque não era uma questão de aprender inglês então todo dia fazer simulado chatíssimo gente mas tem que fazer então todo dia eu fazia simulado não gostava das minhas notas ficava puta ai como é que tá o estudo não quero falar sobre isso tô puta essa porcaria dessa nota não melhora aí e foi assim e assim é o processo então confia no processo tanto que assim quando eu tava eu tava estudando dois idiomas ao mesmo tempo eu falei vou parar tudo vamos parar três meses vamos estudar só o inglês porque falta pouco tá tão perto então vamos vamos focar e tal então assim eu acho que atingir o objetivo pra mim é a melhor coisa e ver o resultado do esforço sabe daquele esforço concentrado e tal foi assim não tem preço é muito 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 bom bacana que bacana ó Lívia queria te agradecer não só por ter topado fazer a entrevista aqui comigo porque eu tenho certeza que vai ajudar e incentivar esse vídeo exemplo a um monte de gente mas te agradecer também por ter confiado em mim lá atrás de ter no início duvidado se ia dar certo e ter confiado em mim pra poder te ajudar nessa jornada viu eu fico muito feliz de poder ter feito parte da sua jornada viu muito obrigado eu fico tão grata que bom que assim você disponibilizou um material tão bom e é tão comprometido mesmo eu vejo assim pelas aulas pela forma como você ensina você realmente sabe eu entendo você tá assim gente só faz faz o que tem que fazer vocês vão conseguir então assim e realmente funciona e eu fico assim fiquei muito grata de tipo apareceu o curso certo na hora certa do jeito que eu precisava pra atingir meu objetivo então eu tenho que agradecer por tudo assim Deus abençoe a Lúcia a Lúcia é um anjo eu tô pegando essa conclusão é um anjo que veio com a terra pra abençoar a gente porque tudo que a gente precisa ela só joga a informação lá eu falo com ela tudo que eu sei de Canadá eu devo a ela eu falo com ela exatamente é incrível ela é é inspirador assim o trabalho que ela faz bacana eu que agradeço Simon não tenha dúvida cada centavo gente ah é caro é caro em relação ok gente um pathway e eu falo que eu vejo várias eu participe nossa senhora quanto que custa o pathway pelo menos quatro vezes o valor do curso do Simon então assim me desculpa gente só e eu acho que tem uma coisa além que é você chegar lá e assim alcançar essa nota também meio que te atesta assim eu tô preparada pra conviver num ambiente em que eu vou viver em inglês exatamente eu vou viver dentro do filme em inglês então eu tenho condições eu tenho de onde partir eu acho que traz mais segurança e é um problema a menos né então eu acho que todo mundo que conseguir já fazer isso aqui e esse é o conselho que a Lúcia dá e eu atento enquanto enquanto você faz você se prepara pro IELTS no Brasil por exemplo é tipo não tem problema nenhum de falar né o curso custa na verdade custa quatro mil mas se você fica esperto em entrar no primeiro dia de matrículas é três então você já ganha um desconto ali de mil reais então assim ah beleza vou gastar três mil reais tá bom você vai fazer não quer gastar não você vai fazer o pathway então aí você vai viajar aqui pro Canadá pra você fazer o pathway enquanto você tá fazendo college calcula aí no pathway pelo menos uns quinze mil aí você vai ter que pagar o college trinta quarenta mil dólares enquanto você está vivendo aqui você vai morar de graça claro que não você vai pagar assim baixo se você pegar o mais simples dois mil dólares de aluguel quanto tempo dura o seu college dois anos ah tá calcula aí mais vinte e quatro mil dólares na sua conta e aí você vai falar que se preparar estudando pro IELTS enquanto você tá no Brasil gastando em real ainda é caro? não não é eu acho que e assim é a preparação é o início assim gente sinceramente foi um dos menores custos que eu tive até hoje com o projeto da naquilha exatamente porque tudo é caro porque a gente tá trabalhando numa moeda que vale quatro quase quatro vezes mais do que a nossa então você pagar três sinceramente pagar três mil reais e você tá se preparando pra ganhar naquela moeda né então assim eu acho que tudo que a gente consegue fazer aqui e também assim as pessoas valorizam muito uma coisa essa ilusão de que lá eu vou aprender ah meu filho se você chegar aqui com zero você não vai aprender fácil assim não não acha que a exposição aqui vai te permitir o mesmo que a exposição sentadinha na sua cama lendo um livrinho vai te promover não eu conheço várias pessoas aqui tipo são o que tá quase 55 mil seguidores agora em maio de 2024 é tanta gente que fala sabe eu tô aqui há x anos e ainda não me sinto confortável com o idioma não é estar aqui que vai te fazer falar né e se você pode fazer isso do Brasil sim é o melhor dos mundos né o melhor dos mundos ó Liv muitíssimo obrigado desejo tudo de bom pra você nessa nova jornada tá volta quando você pegar o seu piá pra você poder me avisar tá joia claro te avisarei quando sair o Ita também eu te aviso muito bem um abraço pra você se ainda não segue a gente aqui no YouTube já começa a seguir se você tá assistindo pelo YouTube ou então vai lá no Instagram começa a me seguir por lá pra você poder me acompanhar conseguir passar no seu teste do IELTS também pra todos vocês Livre um forte abraço pra todos vocês a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau